A CIDADE NO BRASIL 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 Nil Jugos, ele dizia a n switching de cora da cora de cora do Senhor. Eu me fico em um grande barra, e o que eles diziam? Eu queria ler aqui pela cora da cora do Senhor. Eu tenho que ler aqui as obras de cora da cora da cora do Senhor. E que eu quero ler aqui no Senhor? Mas eu não vou ler aqui no Senhor. Mas eu quero ler aqui porque a cora de cora do Senhor é muito importante e não comecei no meu lugar porque ele tatsächlich importante. Já não revela nada. Boa tarde, a gente tem que serenca o alimento de nós. E então, eu acho que o amor... Amém 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 eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso o senhor? David já é um bom prazer ele tem que fazer isso eu estava fazendo isso eu tenho que fazer isso e não vou fazer isso eu tenho que fazer isso e você está dizendo quando você tem um mensagem você tem que pedir você tem que pedir você tem que pedir como você pode? A melhor forma que eu conheci. Eu falo com um grande desafio. Agora, eu vou falar na Jambri Estudio. Mas você pode falar em Jambri Estudio. Você pode falar em Jambri Estudio. Você pode falar em Jambri Estudio. Você pode falar em Jambri Estudio? Não, não. Eu não sou para falar em Jambri Estudio. vezes a원�amos de como fazer provider, a gente sabe sabe o que é dinheiro? 분들 choram vender porque o melhor presence accumulation de pessoas sim, vocês como etc, eu tento falar disso com JC P+. Você já viu, meu nome dele enviar eu estou muito seguro Aqui ta uma brincadeira minha boca é muito grande Dia vai ser que ele se mexe O dia vai ser feliz Aí você vê, Cardi M recalled Um abraço Sim, sua compra Sina a ver Sim, ela vai ser feliz Sim, eu lembro Lá, ela vai ter todas as outras coisas Lá, ela vai ser feliz A gente ainda não vai sair Amém Se eu criar um managero, JSU Productions Ela mandou mais de diferentes coisas Ele vai sair que a gente tem um policial de inúcia e não vai ouvir? Como você sabe o que você sabe? Eu tenho uma participação de J.C. Productions e eu tenho uma participação de J.C. Productions E eu tenho um cara de vida e eu tenho um cara de vida e eu tenho um cara de vida e eu tenho um cara que eu tenho um cara de vida eu tenho um cara de vida A gente conhece como a Elize e J.C.. Ela é o seu nome nas quais? As jovens do jeito como ela a fazer... A gente já responde a ela agora. Mas vamos ter que ver com eles. Quando eles começam a falar com ele. Eles falam em uma relação entre eles. Mesmo das pessoas que estão fazendo uma relação entre eles. Mas eles estão aqui que estão assim. Como você precisa, eles tem que ir embora. Tivemos que eles não vão trazer para ser profissionalmente, na cidade, mas eu tivemos um ritmo que conformismo, eu falei muito mais muito mais que eles ganam se enfatizar, eles precisavam de desigualdade. Nós estamos dizendo que Helio Alvarez, aqui é o que eu estou então. Eu estou falando, eu estou falando e eu estou falando. Eu estou falando assim, eu estou falando assim, eu estou falando que eu estou falando. eeeeeeeee eeeeh tu moa ingilira mcoo ingilira o caramba o cara o cara o cara o cara Como você conhece? Sa vida, tá? Nã, Mãe! Para você entender se você vê que eu gostei e eu gostei que você gostei pois você gostei porque você gostei e eu gostei pois temos que gostei então eu gostei eu gostei Eu gostei né Eu estou muito feliz, é o que você está aqui? Eu estou muito feliz. Obrigada. Espero que você goste de fazer aquela música. que nos Hughes não conheçam ter em pessoas que não conheçam, é um exemplo para que não conheçam-se e não conheçam-se, mas não conheçam-se e isso, Fiz, você pode compartilhar essa oportunidade? Na igreja é a nossa turística, e isso é mais para que eu fale, se não como Jumbo da Mere. Então eu tenho perguntado por ti, E aí 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 Não, 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 não. Enquanto isso, ele fala assim... Ele está falando assim... Como eu vi, ela fala assim... Muito respeito... E diz respeito com heram... Eu tenho certeza de que vocês usam minha amor... Seguição... Soa que vocês acham minha amor que vocês acham minha amor... Se vocês acham minha amor... Vocês acham que você tem o meu amor... Então quando eu não falo, eu vou dizer que então nós chegamos ao meu nome, eu tenho que dizer que eu não digo. Já eu não falo, eu não falo, mas a gente fala assim, mas não pode falar assim, mas não pode falar assim, mas não pode falar. que você conhece o rôk do guise. Aí você vai se ver com esse rôk do guise. Wow! O BRUGA. Claro. Não é uma história. É uma história. É uma história. Trouxe história. Sim. É uma motivação. É uma motivação. Você pode dizer, que você conhece o rôk do guise, o que você conhece o rôk do guise, se vê que o rôk do guise, exótico euendo o brilhante Twelve é isso o refrão do J.C. é um brilhante J.C. o que você é um brilhante? Os filhos têm medo de isso. É que a gente quer dizer assim, mas como eu a gente vai... Eu não sei a galera? Eu não sei o que... Eu não sei. Eu não sei se eu gostei. Eu não sei se eu gostei também. Quando você faz tudo em um estudiosco? Eu sou um. Eu não ouvi a gente aqui agora. É. Eu sou um estudiante. O que você conhece? Amém. 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 Onde que você está fazendo o filho da vida? Como você está fazendo o filho da vida. Como você está fazendo o filho da vida? Eu não conheço. Eu conheço uma imagem de vina de riqueza. Fazer uma imagem de riqueza para o que eu estou fazendo. Eu sou um aparelido aqui na Youtube. Eu sou uma mulher que me conhece aqui. Eu tenho um trabalho de fazer um projeto para mimar a gente. Eu estou comando um projeto de riqueza. Eu estou comendo um projeto. pra eu ver a gente, eu vou ver a gente no próximo vídeo, eu vim, a gente o sino porque eu estou com você? Eu não vou ver a gente nenhuma aí, eu vou ver a gente, o que está a gente pra gente né? Eu quero dizer, a gente já sabe a gente que faz dar uma healera, a gente lá né? Me po tolok de casa de uma criança com a gente que está aqui. Pese a gente pode ter garotas e eu conheço isso? Muito obrigado. Ah, me amasimoku. Arrago, Sashank. Eiko. Um, é umgaka ipanza guti na giteramo office. Ah, ok. Jeewe, ikinumbanshi ima, imesios. Jeste mbangshaka jengaraka ali. Hari kumbanshaka yu kimana, ikaraka za mbana. Imana, naunizova mwijuze kutegule giteramo? Umfanda kugiri kini kime. Hagi a, hagi a abano, tura dute kura. Hari kimana. Jeewe, kumigambi igiteramo. O que é isso? O que é isso? O projeto é pronto. Eu e estou com o projeto. Você tem que ficar com ela. Sim! Essa é a minha vida. Eu estou com você... Eu estou com você e... Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você e eu tenho um álbum. Sim! Eu estou com você. Coensão de ser um conceito. O que é o meu álbum? O que você quer? Como é o meu álbum? É porque você quer? Viu? Eu não estou aqui. Você quer fazer o J.C. Producção? Como você quer? Você quer dizer que você quer. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui e eu estou aqui. Eu estou aqui. que se está fazendo um dia o dia de hoje a gente não conseguiu um dia e um dia 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 eu tenho uma coisa de quando eu disse que ele Eu me agradeço. E aí se você tem um estudo da fita, que o seu braço fazê-la. Não tem um estudo, a gente que ... está no estudo. Está no estudo. A gente não faz isso, mas conseguimos se apague?... porque eles estão trabalhando com estudo. A gente pode ter essa graça de fazer isso. você pode ter uma vídeo agora, então você pode falar em ambos, o outro, você pode ter uma vida. Você pode ter uma vida. AAPA, a gente tem um estudo de nós. Uma gente tem um estudo de nós. E a situação do coração quer dizer que elas se lembram e como elas fazem para o que elas fazem. Essa é a música do coração, porque elas ficam simulados. Quando nunca falaram, eles falaram que estão fazendo pra eles. Onde elas fazem para esse fio do coração. Ela não tem rígida que não são os fios cor violentos. Então elas fazem para elas perguntarem que as coisas fio modernas. Como eu chamo de fio da tua espia. Sim meu pai! mas o que você quer dizer? Eu não sei o que você quer dizer, em boxe? Você quer dizer que o senhor não quer dizer em boxeiro? Eu não sei o que a gente quer dizer, mas o UBUN DJ é que a gente quer dizer que a gente quer dizer que você quer dizer Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Então você vê que eu vou fazer isso. Aí você vê que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Acho que é tudo isso. Ele disse que você gostei. Você quer que eu gostei. Por exemplo, eu vou ficar com vizinha. Eu vou ficar com a vizinha. Você não manda me levante. Você me manda. Eu vou falar tivizinha. Eu vou falar tivizinha. da com engeliha onze na achu, na achu una chegada na rima da o inco engeri nao 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 na carona anze for example xande quando ataanga ha echude a kena hara huboo tuwa kena e gupassua eijude faxijue, naoishua kugera mwi kwata uifise, ground frivisei, imidi mik了吧 yeti alongha js production, mwashio kumushikira unhadi naliqui menyekana naligo na alochu mona hanza ati akiirana nangaa heta E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Amém. I love you so much, because you're the first to love me Niache nini imbe, upendo wake milele Maana ni upendo mba undani yake I'm now tapeli I'm now tapeli Sikilize niniweleze Habari za huyu upendo Hamba ulikuwe potangu mwanzo Wavitu yote Upendo huyu ni wajabu Wanishangaza Wanishangaza Nilipendo wakabla sijapenda hii Mimi Joko mana kamu wakumto mwanawake Wapeke Hili ni kombo lewe Toka utumwa wadhambi Hili ni kombo lewe My love I love Jesus I love you so much Because you're the first to love me You're the first to love me Niache nini imbe Upendo wake milele Maana ni upendo mba undani yake Hauna utapeli Hauna utapeli Upendo wa kristo kwetu Nitafa utina wa wanadamu Upendo wa baba kwetu Nitafa utina wa baba na mama Upendo wa buwana kwetu Nitafa utina wa wanadamu Upendo wa kristo kwetu Nitafa utina wa baba na mama Ndiyo kwa mana usishanga ekesho Unatapeli Lakini tambua ya kwamba ndiyo Upendo wa dunia Lakini upendo wake buwana ni wa milele Lakini upendo wake buwana ni wa milele Wow Mpwendi mbukuna enziz Bugishukuri Ndiyo mbukizi nizizafure Nizizafure ma Niziz Imanigumogisha chan Amen Mwishura kugilicho mbukia wa kundze Wele kwa dukulikirana kugirango Ubu fashamu ifu uza Baba kwilikirana edo Mbubu wa sanga he he Indini mbo zangu zuri he he kugirango Higene ucha chumbele kukirangira Ego Higene ucha mbele no Sababa haba nabari kwa raddukulikirana Nuko O support inga kwanza kazi kio anje Bache kuli channel ya anje ya youtube Kumazina nitua Place Bryson Hama baka gira Subscribe Hama baka jano kuri page Anje ya facebook Ni ito Blaise Bryson Kuri instagram page Anje ni Blaise Bryson Baka gira konyene subscribe Hama nikindi kinu nova Saba Kurabona agya Kurabona agya Kandi Dungana ngenegu fashkwa Kandi Ngenayomunuwe Safsumutimogu fashkwa Koko Difu zayuko Ngenayomunuwe 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 Obrigado. 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 Obrigado.